Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, segunda-feira, dia vinte e quatro de julho, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Três Lagoas ficou em quarto lugar com menor índice de umidade do ar do país. Doenças respiratórias já mataram mais de trezentas pessoas em Mato Grosso do Sul. Mais sete bairros de Três Lagoas receberão obras de asfalto e drenagem. O contorno rodoviário de Três Lagoas começa a receber asfalto. Três Lagoas registra quarenta e dois casos de estupro neste ano. O Castramóvel inicia atendimento nesta segunda-feira no bairro Vila Aro. Comunicadores do grupo RCN participam de workshop e projeto musical realiza a oficina de férias em julho. O diretor de negócios da Abrazel participa ao vivo do RCN Notícias de hoje para falar do arraia que vai acontecer no shopping. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias desta segunda-feira. Hoje é dia de São João, mas vamos falar aí de alguns cuidados para que a sua festa junina não se transforme em tragédia. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque do Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá, muito bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. A Receita Federal já liberou a consulta do segundo lote do Imposto de Renda 2024. Já já eu trago todos os detalhes sobre esse assunto. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. O Hospital Auxiliador agora está atendendo em pronto atendimento à saúde pública aqui de Três Lagoas. Em instantes você confere uma reportagem completa sobre esse assunto. Bom, e daqui a pouco nós teremos também os destaques do Alfredo Neto, os destaques do setor policial. agora são seis horas e trinta e cinco minutos, seis e trinta e cinco e agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo nesta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta segunda-feira, a semana inicia com céu ensolarado e altas temperaturas na região leste de Mato Grosso do Sul. A umidade relativa do ar fica baixa e não há previsão de chuva. Em Três Lagoas, a temperatura mini mede vinte e três graus e a máxima poderá chegar a trinta e seis. Em Paranaíba, a mínima é de vinte e três e a temperatura máxima de trinta e seis graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de vinte e dois e máxima de trinta e quatro. Inocência tem mínima de vinte e um graus e a máxima de trinta e quatro. Em água clara, a temperatura mínima é de vinte e quatro e a máxima deverá ser de trinta e cinco. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia pra você. Bom dia Ana, bom dia também, você que tá ligadinho aqui no RCN Notícias nessa manhã de São João. É, hoje é dia de São João, viva São João, né? Esse calor, né? Com essa secura que tá. Com essa secura não dá pra colocar fogo não, viu? Só de enfeite mesmo, só fogueirinha de enfeite só. Faz isso, fogueirinha de isopor e tal, né? Fica bonito, hein? Bom, vinte graus nesta manhã aqui em Três Lagoas, já começamos quente e a umidade relativa do ar também já começa baixa em sessenta e cinco por cento. Eu digo baixa porque nessa nessa horário na manhã deveria tá em torno aí de setenta ou oitenta por cento, né? Mas do jeito que tá aí o andar da carruagem, né? A gente vai tá vendo que vão ter tempos muito secos e a gente tem que se cuidar pra isso. Exatamente. Vamos aqui abrindo a janela pro céu de Três Lagoas e nós vemos ainda a lua majestosa aparecendo aí nesta manhã de segunda-feira já brindando esse começo de semana, né? Pois é, começo de semana. E ó, céu limpinho, hein? É, começo de semana quente mesmo, viu? Antônio Luiz, você falou da umidade relativa do ar, eh, Mato Grosso do Sul continua sob alerta de clima seco, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu ontem alerta de baixa umidade relativa do ar de perigo potencial para o estado. De acordo com alerta, o índice ficou entre vinte e trinta por cento neste domingo. Mato Grosso do Sul, eh, teve vinte e sete cidades na lista dos municípios brasileiros com as menores umidades relativas do ar registradas no sábado. Três Lagoas ficou com o quarto lugar com o menor índice de umidade do ar no país com vinte e dois por cento, gente, vinte e dois por cento de umidade relativa do ar foi registrada em Três Lagoas no último sábado. Coxinha e Paranaíba ficaram no sétimo e nono lugar com índice de vinte e três e Bataguaçu ficou, eh, no décimo segundo lugar com vinte e quatro por cento. Na última quinta-feira, eh, várias cidades de Mato Grosso do Sul registraram pela terceira vez consecutiva umidade relativa do ar de dezesseis por cento. Ainda segundo a meteorologia, não há previsão de chuva para Mato Grosso do Sul para os próximos dias. Segundo o prognóstico meteorológico do centro de monitoramento do tempo e do clima, o inverno que começou na última quinta-feira será marcado por fora da curva em dois mil e vinte e quatro com menos chuvas e mais quente do que o normal. Isso porque as precipitações devem ficar abaixo da média histórica que varia entre cem milímetros e trezentos milímetros a depender da região do estado. Vale lembrar que Mato Grosso do Sul enfrenta há semanas a falta de chuva e consequentemente a baixa umidade relativa do ar. Essa época já é conhecida pela estiagem em Mato Grosso do Sul e as previsões indicam tempo ainda mais seco para dois mil e vinte e quatro. A previsão engloba o trimestre de julho, agosto e setembro. O inverno termina oficialmente em vinte e dois de setembro. Essa projeção ela corrobora com os dados que vem sendo observados no estado em maio que mostra chuvas abaixo da média histórica. Gente, olha a previsão para o próximo trimestre, julho, agosto e setembro será de tempo seco. Não temos previsão de chuva. Pode ser que chova pouco em algumas regiões do estado, mas a previsão é de um inverno seco com baixa umidade relativa do ar e isso reflete muito na saúde da população, no meio ambiente. A gente tem visto o Pantanal numa situação muito crítica, focos de incêndio, várias áreas destruídas pelo fogo e muitas pessoas com problemas respiratórios no país inteiro por conta desse período de de seca, né? De estiagem. Só para vocês terem uma ideia aqui em Mato Grosso do Sul, dados do último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde mostram que trezentas e dezessete pessoas já morreram este ano por conta de doenças respiratórias classificadas como síndromes respiratórias agudas graves. O número considera os óbitos registrados no sistema até o dia quinze de junho que tenham ocorrido em todos os municípios do estado. A maioria das vítimas é do sexo masculino, cinquenta e quatro por cento. Quanto à idade, a maior parte delas tinha oitenta anos ou mais, porém, há registro em todas as faixas etárias anteriores, desde menor de um ano, foram treze casos, até de setenta, setenta e nove anos que foram setenta casos. Por isso, gente, a recomendação, não coloque fogo nos terrenos baldios, não coloque fogo nas pastagens, vamos colaborar, nós estamos no tempo de estiagem, período seco, umidade relativa do ar muito baixa, vamos se hidratar bastante, tomar bastante água, cuidar, evitar a exposição ao sol nos períodos mais quentes do dia para evitar problemas respiratórios. Olha aí, quantas pessoas morrendo, principalmente os idosos e as crianças sofrendo muito nesta época do ano. Agora são seis horas e quarenta e dois minutos, seis e quarenta e dois, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo para a gente as primeiras informações do setor policial, muitas ocorrências registradas neste final de semana aqui em Três Lagoas, acidentes de trânsito, pessoas presas. O Alfredo Neto começa falando a respeito de duas pessoas que foram presas com mais de vinte quilos de drogas na BR-262. É isso, Alfredo, bom dia para você. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos. Isso mesmo, Ana, a PRF faz uma fiscalização de rotina no final de semana, ali na base em frente ao KM-141 da BR-262 em Água Clara, quando um jipe Renegade foi abordado, jipeês que fazia o trajeto Campo Grande, Três Lagoas, e durante a entrevista com os ocupantes, esses dois homens que estavam no interior desse carro, os mesmos deram desculpas desconexas ali sobre a origem da viagem, o que levantou a desconfiança dos policiais que fizeram uma revista no carro e localizaram vinte quilos e oitocentos gramas de cocaína. Questionados sobre o entorpecente, os mesmos disseram que receberam uma oferta financeira para pegar esse entorpecente na capital, Campo Grande, e essa droga seria levada para o interior paulista, mas não deram mais detalhes. A dupla recebeu voz de prisão, foram levados para a delegacia de polícia civil de Água Clara, onde foram ouvidos, prestaram esclarecimento, depoimento e foram presos em flagrantes pelo crime de tráfico de drogas. O entorpecente apreendido foi trazido para Três Lagoas, para a Polícia Federal, aonde foi aberto o inquérito e agora a Polícia Federal vai tentar descobrir aí o destinatário desse entorpecente, o remetente, essas quadrilhas que estão fazendo aí essa movimentação de entorpecente. Lembrando que essa carga aí, Ana, ultrapassa facilmente um milhão de reais, já que cada quilo de cocaína ultrapassa aí seus cem mil reais. Uma carga milionária aí apreendida pela PRF, que agora a Polícia Federal e a Polícia Civil querem descobrir aí quem são aí os traficantes, quem vende e quem compra esse entorpecente para tentar desbaratar essa quadrilha que está movimentando esse entorpecente, utilizando as estradas de Mato Grosso do Sul como um entreposto para poder fazer aí o armazenamento e o transporte desse entorpecente, Ana. Exatamente, Alfredo, mas a gente fala agora daquele caso que a gente trouxe aqui na semana passada, de uma tentativa de homicídio no bairro Guanabara, Alfredo Neto, a polícia conseguiu prender o acusado desta tentativa de homicídio? Isso mesmo, Ana. Na sexta-feira, a polícia divulgou uma nota informando que a pessoa suspeita de ser a motivadora dessa tentativa de homicídio, aonde o José Leandro Pinto Ramão acabou sendo ali vítima dessa tentativa de homicídio, teria sido identificada e presa. Seria uma mulher de aproximadamente 38 anos, que teria, na companhia de outras pessoas, ido até um bar na Avenida Clodoaldo Garcia, no dia 18, aonde sequestraram o Leandro durante o momento que ele estava ali próximo a esse bar, devido a ali ser um grande local, aonde tem uma grande concentração de usuários entorpecentes, aqueles usuários que ficam na esquina do Crase, coração de mãe. Essas pessoas acabaram sequestrando o Leandro por volta de 18 horas. Leandro, que estava sendo acusado de ter furtado uma residência, a residência da suspeita, e após esse sequestro, o mesmo teria sido torturado, tanto pela suspeita, quanto por outras duas pessoas. Posteriormente, essa mulher disse que outras duas pessoas em um carro chegou e teria levado o Leandro ainda sem ferimentos. No local não havia facas e ele teria sido apenas espancado. E, posteriormente, Leandro teria sido localizado no bairro Guadalupe. Um corte no pescoço ali, um sinal de degola. Para a polícia, a mesma negou essa tentativa de homicídio, mas, desculpa, não convenceu o delegado, ela recebeu voz de prisão e ficou presa em flagrante. Uma segunda pessoa foi identificada de ter participado da tortura e vai responder ao processo de liberdade. Já um dos suspeitos de terem participado aí desse esfaqueamento, dessa tentativa de homicídio, acabou fugindo na madrugada posterior ao crime. A polícia foi até a casa do suspeito, mas um parente desse suspeito estaria cuidando da residência e disse que, durante a madrugada, um dia após o cometimento do crime, esse suspeito teria viajado às pressas e pedido para esse parente cuidar da residência sem dar informações do que se tratava. Agora, esse inquérito policial segue, investigado pela terceira delegacia de polícia civil e também pelo SIG, setor de investigações gerais, que foi a delegacia que fez a identificação dos suspeitos à prisão da suspeita e está conduzindo esse inquérito e assim esperamos que nos próximos dias, Ana, mais informações e novas pessoas sejam identificadas e levadas para a delegacia para poder responder a esse crime. Ainda na sexta-feira, conversei com a direção do hospital que nos passou ali a assessoria de comunicação, uma auxiliadora que nos informou por meio de nota, com o quadro clínico do José Leandro, que estaria se recuperando bem após essa tentativa de homicídio e não estaria mais correndo risco de morte, Ana. Tá certo, Alfredo. Obrigada pela tua participação. Já já o Alfredo Neto volta com mais informações do setor policial. Agora são seis horas e quarenta e oito minutos, seis e quarenta e oito. E olha só, gente, o número de casos de estupro segue em recorrentes aqui em Três Lagoas. Segundo o Conselho Tutelar, em dois mil e vinte e quatro, o município registrou quarenta e dois casos de violência contra crianças e adolescentes que em alguns casos resultaram em gravidez. De acordo com o Conselho Tutelar, noventa e sete por cento das ocorrências de abusos sexuais ocorreram dentro da própria casa, pelo grupo de familiares ou círculos de amizade, além de outras situações. São vários os tipos de violências e abusos contra crianças e adolescentes, principalmente do gênero feminino. Do total de casos registrados neste ano, oito são de abusos sexuais que resultaram em gravidez, sendo seis em meninas na faixa etária entre 13 e 15 anos e outros dois casos em meninas menores de 10 anos. As vítimas são encaminhadas para o Centro de Referência em Assistência Social, CRAS. Em casos de flagrante, a Delegacia de Atendimento à Mulher é acionada. Os demais casos são encaminhados ao Ministério Público Estadual. Agora são seis horas e quarenta e nove minutos, seis e quarenta e nove. A gente fala agora sobre obras, porque as obras do contorno rodoviário de Três Lagoas estão em pleno andamento e um trecho do novo traçado rodoviário já começou a receber o asfalto. Trecho da obra do contorno rodoviário em Três Lagoas, na região norte da cidade, começou a receber pavimentação em concreto. O novo traçado rodoviário de Três Lagoas visa evitar o tráfico pesado de caminhões e carretas por dentro da cidade, na Avenida Ranufo Marques Leal. As obras estão em pleno andamento, segundo o engenheiro do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes do DENIT, Milton Rocha Marinho. As obras estão em pleno andamento, né, hoje já começa, começamos agora dias atrás a parte de pavimentação, que é efetivamente a execução da pista de rolamento, né, que ela é toda em concreto, tem uma camada de concreto chamada CCR, que é uma camada funciona como base, né, e acima dessa camada vem aí a camada laje estrutural, que são as placas para concluir a pavimentação propriamente dita. Hoje, em termos de terraplenagem, preparativos, nós já temos 14,4 quilômetros concluídos, então falta essa parte de pavimentação e os dois viadutos maiores, que são da BR-262 e BR-158, que está iniciando nos próximos dias, a gente tem a previsão ainda que eles fiquem prontos esse ano, isso nos dá a condição de colocar em uso, né. A previsão, segundo Marinho, é que esse trecho das obras do contorno rodoviário fique pronto ainda neste ano. A vontade da gente era, como toda obra, né, inaugurar ela pronta, né, mas como a complexidade que existe hoje no, na novo Marques Leal, com esse trânsito de caminhões, principalmente o de madeira, né, e mais a solicitação que aumentou muito ali, tem situação bem já complicada, a gente vai colocar, assim que concluída a parte do contorno norte em uso, né. Isso deve dar, deve se dar em janeiro, fevereiro, próximo ano, essa parte já está trabalhando. E o restante da obra como um todo? Segue normalmente, né, para, como o cronograma de conclusão é para o ano que vem, apesar de a colocar essa tentativa, né, e rezando para que não dê um período muito chuvoso no final de ano, concluir essa parte norte, né, chamamos que a ligação entre 158 e 262, é, para isso vai ter, o restante vai estar bem adiantado, né. Não é que nós vamos terminar aqui, mas concluir aqui e o outro está bem próximo de ser concluído também. Então, segue-se normalmente. Ainda de acordo com o engenheiro do DENIT, em relação às desapropriações, praticamente está tudo resolvido. Parte de desapropriações, os trabalhos todos estão, o que já não foi um concluído, falta pouquinho, cerca de 90%, né, a gente tem, está trabalhando agora a questão do cinturão verde ali, né, das propriedades das, das desapropriações das benfeitorias, né, sobre as terras da prefeitura e são só 14 famílias que estão ali que vão ser indenizadas essa parte das benfeitorias, casa deles, as coisas que eles têm ali e aí toda essa parte de desapropriação se torna concluída. Que bom, né, gente? Uma realidade, as obras do contorno rodoviário estão nesta região norte, para quem vem aí de Campo Grande, a Três Lagoas, ali na Fazenda Rodeio, você já vira à esquerda, você já consegue sair ali na BR-158, né, nas proximidades da MS-320. Então, esse trecho já começou a receber a pavimentação asfalto, que é em concreto, que é bem mais rápido, agora eles estão na fase de construção de mais dois viadutos e esse trecho é a previsão que até o final do ano seja liberado. E depois, o contorno como todo, até o ano que vem, essa obra deverá ser concluída, o que vai contribuir para desafogar a Avenida Ranufo Marques Leal, retirar esse trânsito pesado da Ranufo Marques Leal. Os caminhões não terão mais a necessidade de passar pela Ranufo Marques Leal. E a gente vai continuar falando aí dessas obras, entendendo um pouquinho melhor como vai funcionar. Que bom que é uma realidade, né, depois de anos de espera mais de dez anos, aguardando para esta obra do contorno rodoviário, ela se torna uma realidade, começa a se tornar uma realidade. Seis horas e cinquenta e cinco minutos agora, seis e cinquenta e cinco, a gente fala sobre saúde agora, porque a saúde de Três Lagoas agora ganha mais um reforço no atendimento médico por demanda espontânea. Agora o Hospital Auxiliadora também passa a atender por meio deste serviço, o que pode contribuir na alta demanda na rede pública. O Hospital Auxiliadora passou a ofertar serviços de pronto atendimento pelo SUS em Três Lagoas. Esse tipo de atendimento é batizado como demanda porta aberta e consiste em triagem, consulta médica, medicação no local, orientação de receitas e solicitação de exames. O hospital agora está atendendo a demanda espontânea, como um complemento aos atendimentos na unidade de pronto atendimento, a UPA e no Hospital Regional, dando um alívio à demanda na saúde pública do município. A novidade é o resultado de uma parceria entre Prefeitura, Câmara de Vereadores e o Governo do Estado com a Instituição Filantrópica, que já atende em outras modalidades pelo SUS. A Maria foi uma das pessoas a desfrutar dessa novidade. Ela estava acompanhando a amiga em um atendimento e desaprovar a parceria. Assim como em demais unidades de atendimento de saúde, o pronto atendimento do auxiliadora deve funcionar seguindo a lei de classificação de risco para atendimentos, no qual o paciente é avaliado e recebe as classificações por cores azul, verde, amarelo e o vermelho. Alguns atendimentos ainda devem continuar sendo buscados em outros pontos da rede de saúde, como explica o diretor-geral do hospital, Marco Caldeirão. A gente vê muitas pessoas que vêm aqui retirada de curativo, pessoas que vêm aqui para retirada de dreno, pessoas que vêm aqui buscar medicamento, pessoas que vêm aqui buscar o atestado médico, isso não é lugar para a gente estar buscando esse tipo de atendimento. O hospital está ajudando a rede no atendimento, mas está ajudando para pacientes que realmente necessitam o atendimento. Então é isso que a gente está colocando. Se você tem uma unidade básica perto de você e o seu quadro pode esperar, procure a unidade básica. Se você tem uma UPA que é referência, vá na UPA. A gente também está recebendo os pacientes regulados. Todos os pacientes regulados o hospital está recebendo que vêm da UPA através do nosso pronto-socorro. O pronto de atendimento está passando por um processo de estruturação e deve receber mais equipes de enfermeiros e clínicos gerais, além de pediatra. De acordo com a diretoria da instituição, já estão ocorrendo tratativas com a Secretaria Municipal de Saúde. Aqui o Hospital Auxiliadora, também a UPA, vou falar pela UPA também um pouquinho, ela está lá para atender os casos mais graves, as intercorrências. E o Hospital Auxiliadora também está para atender os casos mais graves. E esses casos mais graves têm referências. O adulto, hoje, nós temos um clínico, ele atende adulto e criança aqui. Mas se você tem um especialista na porta, que é o regional, para a pediatria, hospital regional, você tem que procurar um atendimento mais próximo do regional. Se o regional lá internou e não conseguiu ter vaga para atender o paciente pediátrico, ele vai encaminhar via regulação para o Hospital Auxiliadora, essa criança, e nós vamos atender com a equipe interna do Hospital Auxiliadora esse atendimento de pediatria. Na porta, hoje, a gente não tem esse serviço. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o convênio foi firmado devido à alta demanda que tem ocorrido no sistema público. A intenção é acelerar esses atendimentos. Para a coordenadora da UPA, Lilian Coraza, a medida foi assertiva e pode contribuir na descentralização dos serviços. A UPA, nessa época de estiagem, que falta chuva, o inverno começa, a gente tem uma demanda muito aumentada. Então, todo mundo já tem a ciência que a UPA está bem cheia. Então, a Secretaria de Saúde, na hora que ela abriu a porta da Auxiliadora, foi realmente para melhorar o atendimento para a população e conseguir fazer com que a população seja melhor atendida. Atualmente, a gente está com 400 pacientes ao dia. Então, a gente tem 10 mil atendimentos ao mês. Agora, nessa época que a gente está com um aumento de atendimento, a gente está chegando 12 mil atendimentos ao mês. Em uma semana de atendimentos no Hospital Auxiliadora, por ser um serviço novo, alguns pacientes têm ficado confusos na hora de buscar os atendimentos e solicitam esclarecimentos, como a Larissa, que estava acompanhando a mãe. Ela foi para o UPA e lá no UPA, ela fez um exame que deu alterado, que o caso dela é internação. Aí, eles alegaram lá para mim, que a própria médica que atendeu, que o core não estava funcionando e que era para a gente tentar, por meios próprios, trazer a minha mãe para cá para consultar. E aí, a gente trouxe ela para consultar. A Cíntia, que mora no Paranapungá, estava sentindo dores no corpo e afirma que foi buscar atendimento no regional e não conseguiu. Por isso, precisou se deslocar por uma maior distância. Cheguei lá, era nove e meia, saí de lá três horas da tarde sem atendimento, porque eles falam que a prioridade são crianças. Então, as crianças vão chegando e os adultos vão ficando para trás. A Secretaria Municipal de Saúde destaca que o atendimento deve ser feito no local onde a pessoa buscou o primeiro atendimento, seja na UPA, hospital regional ou auxiliadora, devido à disponibilidade dos mesmos tipos de serviço porta aberta nestes locais. Tá aí, né, gente? Mais uma opção, então, de atendimento porta aberta para a população ali no hospital auxiliadora, né? O fato é que Três Lagoas cresceu, né, gente? Tem muitos habitantes, muitos pacientes e se faz necessário ter mais uma UPA em Três Lagoas. Essa é a verdade, né? Se vê que a coordenadora da UPA disse lá 12 mil atendimentos por mês na UPA. Antes o atendimento estava concentrado só na UPA. A UPA já não dá mais conta de atender toda essa demanda da cidade. Aí tem agora o hospital auxiliadora, né, que também está porta aberta e o regional. Mas o regional a prioridade para atender crianças, porque ali é um hospital referência para a região, né? É um hospital que oferece algumas especialidades que os demais não têm. É um hospital referência para cirurgias, enfim. Mas também atende porta aberta, demanda espontânea, no caso das crianças. Agora o hospital auxiliadora também já está enfrentando aí um atendimento grande, já que agora é demanda espontânea também. Muitas pessoas que moram nesta região da cidade para cá, do centro, sentido bairro Paranapungá, região Vila Piloto, ele não vai se deslocar para a UPA, né? Que é mais distante. Ele vai direto para o hospital auxiliadora, já que agora é porta aberta, demanda espontânea e acaba que também sobrecarregando. Então precisa se pensar de construir mais uma UPA, né? Em Três Lagoas, mais uma unidade 24 horas ou abrir mais um espaço para dar conta dessa demanda. Realmente é muito grande a demanda por um atendimento. E o que o diretor do hospital disse é importante isso também. Os pacientes precisam se conscientizar, gente. Quem está em busca de atestado médico não deve procurar a UPA, o hospital, procura um postinho de saúde, né? Agora quando as pessoas realmente estão precisando de atendimento, caso de urgência, emergência, é a UPA, é o hospital. Quando é atendimento de rotina, exames normais, quer passar para uma consulta, é fazer exame de rotina, é verificar como que está a situação, aí deve procurar as unidades de saúde, os postos de saúde estão aí para isso, né? Para se marcar uma consulta diária quando você não tem caso de urgência ou emergência, que dá para se esperar. Os postos de saúde estão aí para isso. Deixar a UPA e o hospital, os hospitais de um modo geral, para casos de urgência e emergência. Sete horas e três minutos agora, sete e três, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Oferecimento, sim, car, de tudo por você. Clínica Velami Hair, agende seu diagnóstico gratuito, estoque materiais de construção, Avenida Capitão Linton Mancini 3565, Cicobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira, hospital auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida e foco soluções inteligentes para condomínios e empresas. Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal, nas datas mais importantes para a sua família, o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes, preencha o cupom virtual e concorra. Atenção para as empresas parceiras. Alternativa Náutica e panificadora Shopping do Pão. Família é tudo. Mais uma promoção. Juntos a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Você já conhece o SimCard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o SimCard, os usuários têm diversos benefícios. Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar. Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal. Gerando economia, agilidade e segurança. SimCard, tudo por você. Fale com a SimCard. Wats 998-68-6278. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filito Miller 2309. Fone 3521-3785. A queda de cabelo pode ter várias causas. E para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velami Hair. Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami. Protocolos personalizados. Tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velami Hair. Watts 992429679. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Em 1949, nascia em Três Lagoas o Jornal do Povo. Com uma voz ativa e influente desde sua fundação, contribuindo para o desenvolvimento de Três Lagoas e região. Hoje, não é diferente. Há 75 anos, o Jornal do Povo faz a diferença na vida da gente. Jornal do Povo. O passado e o futuro, ligados pela informação. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. Promoção à Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção à Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul apresenta Pantanal Tec MS. Mais que um evento, um marco na produção sustentável do Pantanal. Dias 28 e 29 de junho na UEMES de Aquidauana. Agronegócio, agricultura familiar, empreendedorismo, inclusão produtiva, turismo, preservação. São temas deste encontro, onde o conhecimento interage com os principais atores do desenvolvimento da atualidade. Inscreva-se em pantanaltecms.com.br. Agora sete horas e dez minutos e você já imaginou aí a sua casa daquele jeitinho que você sempre sonhou. Com todo lugar, com todos os quartos, todos os cômodos, né? Aquela cobertura. Pois isso pode se tornar realidade. Com o estoque materiais de construção, que tem tudo em materiais de construção e acabamento. Também para você decorar e transformar a sua casa num verdadeiro lar. Aliás, na estoque também você concorre à Casa dos Sonhos. Isso mesmo, comprando na estoque você tem acesso aí a cupons virtuais para você concorrer às chaves que podem te levar até a Casa dos Sonhos, essa promoção do Grupo RCN. Materiais de construção na estoque, onde seus projetos se tornam realidade, fica ali na Capitão Olinto Mancini 3565, pertinho do Cristo. Ana? Agora são sete horas e onze minutos, sete e onze. Bom dia a todos. Muito obrigada pela audiência, pela sintonia. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial. Alfredo Neto, a gente fala de um acidente que aconteceu no bairro Vila Alegre. Isso mesmo, Ana. Sexta-feira não pode faltar aquele acidente de trânsito como se faz agosto. Todos os dias tem os registros de acidentes. Na noite de sexta, por volta de vinte e uma horas, a polícia militar e o SAMU foram chamados para comparecer na rua Alba Cândida, onde um motociclista estaria ferido. A primeira chamada é que o acidente seria grave e a vítima estaria desacordada. Mas chegando no local, a vítima já estava ali se movimentando, estava acordada. Como diz aí nos termos técnicos do SAMU, estava consciente, mas desorientada. Estava um pouco tonta por conta da colisão ali do rosto com a traseira da picape. A vítima e o homem que pilotava essas motocicletas faziam o mesmo trajeto que a picape que estava à frente dele na rua Alba Cândida, no sentido Vila Piloto. Quando, no cruzamento com a rua Bom Jesus da Lapa, o motorista da picape precisou reduzir a velocidade para passar por uma depressão. E, nesse momento, o motociclista acabou colidindo na traseira da picape. Com essa colisão, acabou batendo o rosto na capa traseira ali, na tampa traseira da carroceria da caminhonete. Sofreu uma queda. A moto foi parar debaixo da picape, foi socorrido, levado para o hospital seledora, aonde devia-se essa fratura no rosto ali, uma possível fratura no rosto devido a um sangue... ...para os socorristas do SAMU que o levaram para o hospital seledora. Felizmente, nada grave, mas chama a atenção, Ana, porque são acidentes evitáveis que acontecem entre as lagoas. Colisões em esquina onde não se respeita o pare ou simplesmente as pessoas que acabam atravessando com excesso de velocidade e acabam não adquirindo ali aquelas regras básicas da direção defensiva, que mesmo com o direito você tem que reduzir ali para poder manter o controle do veículo. Infelizmente, são acidentes que poderiam ser evitáveis. E são os que mais levam pacientes para a OPA, para o hospital seledora e também para o hospital regional devido às fraturas, aos traumas causados por conta dessas lesões, Ana. Exatamente. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Já, já, o Alfredo volta com mais informações do setor policial. Sete horas e treze minutos agora, sete e treze. Nesta segunda-feira, gente, dia 24 de junho, é dia de São João, né? E terá início aí, inclusive, muitas festas... Ah, não, daqui a pouco a gente fala do Castramó, viu, Tató? Hoje a gente vai falando de São João, viu? É, hoje é dia de São João. E hoje tem muitas festas por aí, final de semana, muitas festas tiveram, né? Em alusão ao dia de São João, comemorado hoje. Nós estamos no período de festas juninas e, por isso, gente, nós precisamos tomar alguns cuidados para que a festa não termine em tragédia. Todo cuidado é pouco durante as festas de São João, que vão se estender pelo mês de julho. Durante as festividades, muitos acidentes são registrados pelo manuseio de fogos de artifício e as típicas fogueiras. Neste período do ano, é comum as ocorrências atribuídas às queimaduras de segundo grau, com lesões nos membros superiores, mãos, punhos, as partes mais expostas, como braços, tronco, rosto e olhos. Também não é incomum que esse tipo de acidente seja fatal, levando à morte ou causando lesões graves e permanentes. Em relação aos fogos de artifício, a atenção deve ser redobrada, como explica o coordenador municipal da Defesa Civil, João Luiz. A Defesa Civil é contra o uso desse tipo de material, por causa dos riscos que ele oferece. É permitida a venda desse material no Brasil, mas nós alertamos que a venda de fogos de artifício de grande porte, como os rojões e morteiros, é proibida para menores. E nós pedimos aos pais que não deixem seus filhos nem comprar os fogos sozinhos, nem soltar os fogos de artifício sozinhos. Se vai comprar os fogos para a criança soltar, o pai tem que estar acompanhando. E você tem que ter aquela esperteza básica, aquela segurança básica. Não segura na mão, não solta perto de você, não coloque dentro de recipientes de vidro. Há uma brincadeira muito popular de colocar embaixo de uma latinha, para ver a latinha voar. Coloca isso longe ou perto de um muro onde você se proteja. Quem já teve a experiência de ver uma pessoa se machucar com fogos de artifício sabe o trauma que é. E por falar em vendas de fogos de artifício, o comerciante José Cláudio destaca que houve um aumento pela procura na loja dele neste período. Mas é no mês de julho que as vendas são mais expressivas, com aumento de 20%. Igual eu falei, é porque as festas normalmente é Santo Antônio, dia 13 de 24 seria o São João e dia 29 São Pedro. Só que essa festa normalmente é comemorada, mas muito pouca aqui, pelo menos em Três Aguas. Aqui eles comemoram muito as festas Julina, que seria em julho, né? Que faz as festas para que possa usar e soltar fogos, né? E quando for comprar os fogos, procure lojas autorizadas pelo Corpo de Bombeiros. Na loja do José Cláudio, há diversos produtos desse segmento e destinado para crianças. Rojões e morteiros, ele explica que vende apenas para pessoas maiores de 18 anos. O que que acontece? É questão do explosivo, né? Então tem que ser adulto, acima de 18 anos. Já tem essa linha de crianças, que é o estalo, o traque, fóssil de cor, aquela arvinha de Natal. Tem esse aviãozinho, são fogos que não tem uma quantidade de pó elevada para a explosão, né? E se for soltar rojões e morteiros, siga as instruções recomendadas para evitar acidentes, como pontua o coordenador da Defesa Civil. Os rojões, que são muito comuns em dias de jogos da seleção brasileira, também são recomendados que não se solte segurando na mão. Você pode usar uma vara, um cabo de vassoura ou colocar à distância. Lembre-se que a diversão só tem graça quando você participa dela e você sai tudo bem com ela. Não é, não é, a graça não está em segurar na mão para ver a adrenalina. A graça está em ver a explosão, ver os fogos. Então existem várias pessoas que se machucam, que se queimam e se mutilam, tá? Nesse período do ano aí. Então nós pedimos a todos que tenham muito cuidado com o uso dos fogos de artifício. Outra tradição deste período de festas são as fogueiras. Elas podem acontecer, mas desde que seja montada com segurança. Procure lugares limpos. Por conta do tempo seco, qualquer fagulha pode se transformar em um incêndio. Acidentes com fogueiras de festa junina são mais comuns do que muitos pensam. Com base nos números do Ministério da Saúde, a maior ocorrência é atribuída a queimaduras de segundo grau com lesões nos membros superiores, mãos e punhos, e as partes mais expostas, como braços, troncos, rostos e olhos. Também não é incomum que esse tipo de acidente seja fatal. Isso é uma tradição popular brasileira também muito forte, né? O uso de fogueiras nessa época do ano, tá ok? Tanto para as festas juninas, quanto as famílias também gostam de estar fazendo. Então você tem que ter alguns cuidados com isso também. Como você disse, o clima está muito checo. Nós estamos com a umidade relativa do ar em torno de 20%. Tá ok? Então nós pedimos às pessoas que vão fazer isso, que façam com cautela. Não precisa fazer uma fogueira grande demais. Faça uma fogueira simbólica ali, pequena, onde você possa brincar. Tenha muito cuidado com as crianças próximas desse ambiente, que podem tentar pegar alguma coisa, pegar um galho, um tronco. É muito comum pegar um galhinho para chacoalhar no escuro. E a fagulha, nessa época do ano, muito seca e propício para incêndios, uma fagulha pode estar causando incêndio. Então preste bem atenção. Não acenda a fogueira perto de árvore, não acenda perto da casa, nem perto de terrenos baldios. E outra orientação ao final da festa, certifique-se que a fogueira foi apagada com água. Tá aí, gente, as dicas, né, para evitar acidentes nesta época do ano, festas juninas, festas julinas, todo cuidado é pouco. E por falar em festas julinas, sobre o Arraiá, que vai acontecer no próximo mês, no Shopping de Três Lagoas, nós estamos recebendo agora, aqui nos nossos estúdios, o Brenner Salviano, ele que é o diretor de negócios da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, é o nosso entrevistado do dia, para a gente falar justamente sobre o Arraiá, que vai acontecer no próximo mês, no Shopping de Três Lagoas. Muita gente perguntando desta festa, querendo mais informações, por isso o Brenner está aqui hoje. Brenner, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Cristina, muito obrigado vocês pelo espaço que estamos tendo aqui, para poder divulgar esse evento espetacular, né, que é a Festa Julina do Shopping de Três Lagoas, em parceria com a Abrazel Costa Leste. Vai acontecer que dias mesmo? A Festa Julina já está com data marcada, desde o ano passado, que é no dia 12, 13 e 14 de julho. E para esse ano, nós falamos aqui na semana passada, muitas atrações, inclusive artistas de renome nacional vão se apresentar. Sim, sim, esse ano, né, a Festa Julina começou o ano passado, né, conseguimos trazer um ótimo resultado, e esse ano, retomando, né, estamos trazendo o Rastapé, a Rastapé é uma das maiores bandas de forró do Brasil, né. Então, quem conhece Rastapé vai curtir bastante. No segundo dia, nós temos Alba, e no terceiro dia, temos Anderson e Claudinho. Isso é uma maravilha, viu, gente. E o melhor de tudo, que é de graça, né, a entrada, né, não paga, né. Sim, a entrada do evento é totalmente graça. Então, cara, pode ficar muito à vontade, porque atração vai ter. Bom, e as pessoas gostam muito, né, a gente vê no Recife, no Nordeste, essa época do ano, junho, julho, não se fala outra coisa, eu não sei as festas juninas e julinas, né. Aqui em Três Lagoas, graças à Brasel, a gente está tendo esse evento muito bacana no Shopping de Três Lagoas, começou no ano passado, esse ano eles se aprimoraram, vão trazer artistas renomados. E, além de tudo, né, Brenner, nós vamos ter também uma praça de alimentação. Até gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa praça de alimentação, as comidas típicas, o que vamos ter ali? Então, né, Cristina, o Festival Gastronômico Caipira, né, a Festa Julina do Shopping, e acho que comida não pode faltar. Ainda mais comida boa e ainda mais comida típica, né. Então, nós estamos trazendo, além do pessoal aqui de Três Lagoas, estamos trazendo bastante gente de fora também para entregar uma boa refeição, né, algo à altura mesmo. E hoje eu vim aqui especificamente para poder divulgar, né, os pratos que nós temos hoje na Festa Julina. Já podemos estar soltando. Vamos lá, o que nós vamos ter? Para quem gosta, Brenner, o que pode esperar aí? Quais são as comidas típicas? Lembrando que são 20 praças de alimentação, hein, pessoal? É bastante coisa. Vai reservando dinheirinho aí, viu, gente? Vamos lá, isso aí nós estamos com costelão com farofa, arroz carreteiro com feijão gordo, estamos com pulo de porco, estamos com escondinho de cabotiã com ragu de toscana, estamos com baião de dois, estamos com choripã e hot dog caipira, estamos com paeja mineira, milho, pamonha, porco no tacho, torresmo de rolo, e esse ano, inclusive, vai ter uma barraquinha, que não teve ano passado, uma barraquinha de quentão e vinho quente, tá? Então, temos hambúrguer gourmet, macarrão de comitiva, maçã do amor, pipoca, espetinho de morango, uma festa bem adípico mesmo esse ano. Que maravilha! Quantos pratos deliciosos, gente! Já vai reservando dinheirinho, e também já vai se preparando aí, fazendo um regiminho, né, pra quando chegar, aproveitar bastante nessa época do ano. E vai dar vontade de comer quase tudo, né, Breno? Eu não sei como é que o pessoal vai fazer. Eu acho que vai ter que ir aos três dias mesmo pra poder provar, vai dar vontade. Um pouquinho de cada coisa, né? E os preços? Como que será esse ano, Breno? São porções, né, são porções... Justamente pra fomentar isso, né, as pessoas conseguirem provar, são porções em cima de 300 gramas, né, no máximo ali, né? E com os preços totalmente acessíveis também, né? Então, justamente a pessoa conseguir provar tudo, se divertir, né? É um evento aqui da cidade, meio de Três Lagoas. Então, nada melhor também do que entregar uma boa precificação. A gente tá trabalhando muito em cima disso também. Bom, isso é bacana que você falou, 300 gramas é o suficiente pra pessoa provar um pouquinho de cada coisa. São três dias, né? A pessoa que quiser, ah, eu quero provar aquele prato, outro, então já vai reservando o dinheirinho pros três dias. E você consegue consumir mais do que um, dois, três pratos ali durante o dia pela quantidade, né? Isso é muito bacana e preços acessíveis, não vai pagar estacionamento. Ah, não, se a pessoa quiser entrar, ela paga o estacionamento, mas é de graça a entrada, né? O evento é de graça, não paga nada. Isso ajuda também, porque o dinheiro que você pagaria na entrada, você guarda pra consumir algo ali dentro, né? E sem contar que nós vamos ter aí a parte musical também. Vai ter danças ali, Brenner? Como que vai ser? Sim, sim. Esse ano nós estamos com duas escolas de danças, né? Que vão estar fazendo apresentações e chamando o pessoal também pra interagir junto ali, montando quadrilha e assim por diante. Que legal, pra quem gosta, viu, gente, de dançar quadrilha, olha aí, pode ir a caráter, inclusive. E esse ano, uma outra novidade, que além da praça de alimentação, vocês vão estar com expositores? Sim, sim, esse ano a gente abriu espaço para expositores, né? Então, infelizmente, já tá tudo preenchido, né? Caso alguém queira entrar, mas já tá tudo ok. Mas o próximo ano, a gente já pode esperar que sempre vai ter agora expositores, porque o evento também cresceu, o evento tá maior. Então, marcas também hoje estão participando dentro do evento. Esse ano nós já temos a Honda, já temos o Colégio KNN, entre outros que estão ali também este ano. Que maravilha! Já fica aí o convite, gente, no próximo mês, Festas de Lina, Arraiá, da Brasel. E é muito bacana esse tipo de evento da Brasel, porque fomenta a economia local, o comércio da nossa cidade, né, Breno? Além de, claro, vocês levarem entretenimento pra população, essas festas que acontecem em muitos locais, que às vezes as pessoas não tinham oportunidade de acompanhar, estão tendo aqui, mas é importante também porque vocês contribuem pro comerciante local, que é uma oportunidade dele vender um pouco mais, e acaba fomentando, girando o recurso no comércio, que essa é uma das finalidades da Brasel, né? Sim, desde que surgiu essa parceria entre o Shopping Três Lagoas e a Brasel, esse foi o primeiro intuito nosso, né, trazer, colocar o pessoal da cidade mesmo pra estar ali dentro. O primeiro convite sempre vão ser deles, pode ter certeza disso. Além do mais, e não só os expositores, mas também como toda a estrutura, como todo o insumo, como toda mão de obra, né, que ali existe dentro do evento, são pessoas aqui de Três Lagoas, são empresas aqui de Três Lagoas, justamente pra fomentar o comércio local também, né, e esse trabalho que nós iniciamos desde o ano passado, impactou muito Três Lagoas? Impactou sim, mas agora esse ano não tá impactando só Três Lagoas, mas também como toda a região. Que bacana, até por conta dos shows que vão ter aqui, isso a gente sabe que vem muitas pessoas da região, isso é muito bom pro comércio, o papel da Brasel é esse, de estar fomentando o comércio, contribuindo com os donos de bares, restaurantes, pra isso que a Brasel está aí, Breno, eu quero agradecer a tua presença, deixar os microfones abertos pras suas considerações finais. Ô Ana, uma coisa que eu quero ressaltar, tá, é, a entrada do evento é franca, como a gente já citou por diversas vezes, a gente divulga isso, mas esse ano nós vamos estimular uma doação solidária, uma campanha solidária, em parceria com a PAI de Três Lagoas, tá, é, que você levar um quilo de alimento não perecível. Que legal. Não tem obrigatoriedade nenhuma, mas quem sentir ali no coração que está levando um quilo de alimento não, é, não perecível, a PAI vai estar recebendo com muito carinho. Vai ser pra PAI. Vai ser pra PAI. Legal. Vai ser aquela campanha solidária que a gente faz, a entrada solidária, né, então, quem quiser, quem sentir no coração de levar um quilo de alimento, a PAI vai estar ali recebendo cheio de amor, cheio de carinho. Que bacana. E vai ter um destino totalmente, é, é, correto. Com certeza, a PAI dispensa comentários, eu sempre falo que pras pessoas conhecerem o trabalho da PAI, as crianças que ele frequentam, são mais de 300 alunos que a PAI tem, gente, ela depende de doações, depende de recursos, pra poder manter todo o trabalho que é feito, que não é fácil. Então, quem puder colaborar, gente, não custa nada, um quilo de alimento, não vai levar quilo de sal, né, gente? Leva lá um pacote de arroz, feijão, macarrão, algo que realmente vai servir de alimento pra essas crianças da PAI. Então, você vai estar aproveitando, vai estar se divertindo, mas ao mesmo tempo, vai estar contribuindo com uma entidade tão importante que é a PAI. Parabéns pela Brasel, pela atitude, viu, Brenner? Obrigado, Ana. E, gente, por mais que nós temos a área Kids lá também esse ano de evento, então, a gente sabe que a Festa Julina é um evento pra família, né? Então, já deixa agendado aí, ó, dia 12 tem que estar no Shopping dos Lagos com a minha família. Tem espaço pras crianças, Tem espaço pras crianças, tem uma área de 100 metros quadrados só pra área Kids. Que legal. Um espaço bem grande, então, é comandado pelo pessoal do AnimaQ, uma empresa profissional, uma empresa, né, responsável, né? Tem os seus monitores ali também. E, inclusive, a PAI, reforçando novamente, ela estará como expositor dentro da Festa Julina, e ele estará com brincadeiras típicas lá dentro. Que legal. Então, pessoal, vai lá também brincar um pouco com o pessoal, vai lá contribuir, porque, como você falou, é uma entidade que realmente precisa de ajuda e faz um belo trabalho aqui dentro de Três Lagoas. Com certeza. Obrigada, Brenna, pela sua presença. Vamos aguardar aqui pra gente falar um pouco mais dessa festa, tá, gente? Já anota aí na tua agenda, 12, 13, 14 de julho, o Arraiá, a Festa Julina que vai acontecer no Shopping de Três Lagoas, organizado pela Abrasel. Promete ser um festão, viu, gente? Um festaço com muitos artistas, vale a pena. 7h29, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Oferecimento Sincar de tudo por você. Clínica Velami Hair, agende seu diagnóstico gratuito, estoque materiais de construção, Avenida Capitão Linton Mancini, 3565, Cicobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira, Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida e foco soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu, não quero mais me preocupar com o aluguel, eu quero a chave da minha felicidade, eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Promoção Casa dos Sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos Sonhos Grupo ICN Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521-0789 ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé 764 para saber mais. Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira. O grupo RCN e a Influx Escola de Idiomas apresentam terceira temporada do Café com Negócios o maior evento de empreendedorismo e networking de Três Lagoas e região. O próximo encontro acontece no dia 5 de julho às 7 da manhã no Papilom Bufê do Centro ingressos disponíveis na Influx Escola de Idiomas aproveite para expandir seus relacionamentos trocar experiências e fortalecer parcerias estratégicas lembrando que as vagas são limitadas apoio Ener3 JVN Aço Sebrae e Grandes Lagos realização Márcio Viegas Você já conhece o SimCard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local com o SimCard os usuários têm diversos benefícios sem taxas sem mensalidades ou anuidades até 45 dias para pagar compras parceladas sem juros e aceito em vários segmentos do comércio tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal gerando economia agilidade e segurança SimCard tudo por você fale com a SimCard What's 998-68-6278 Cartão Auxiliadores do Bem o cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações UTI e parcerias em produtos e serviços atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas a empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp é desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas a queda de cabelo pode ter várias causas e para cada uma delas existe um tratamento clínica Velami Hair especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami protocolos personalizados tratamento clínico com acompanhamento de resultado agende seu diagnóstico gratuito não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima clínica Velami Hair Watts 992429679 quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros divisórias drywall além de boxes para banheiros vidros persianas e pisos laminados vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos solicite seu orçamento sem compromisso pelo Watts 984424443 rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas Madeforro valorizando seu ambiente em 1949 nascia em Três Lagoas o Jornal do Povo com uma voz ativa e influente desde sua fundação contribuindo para o desenvolvimento de Três Lagoas e região hoje não é diferente há 75 anos o Jornal do Povo faz a diferença na vida da gente Jornal do Povo o passado e o futuro ligados pela informação RCN Notícias Agora sete horas e trinta e seis minutos sabe qual que é a diferença na escolha de um bom produto ou serviço é quem tem mais experiência e sabe o que faz e faz melhor a Madeforro está há 12 anos no mercado com foco no compromisso com o cliente sempre oferecendo o que há de mais moderno em forros divisórias drywall além de boxes para banheiro vidros persianas pisos laminados todos os vendedores lá são especializados tem as melhores soluções para os seus projetos então solicite seu orçamento sem compromisso pelo whatsapp 984424443 Madeforros fica na irmã Rosita 59 na Vila Aro ao lado da Mademinas Madeforro valorizando o seu ambiente Ana sete e trinta e sete agora sete horas e trinta e sete minutos vamos ao vivo com o Alfredo Neto o Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial Alfredo Neto a gente fala agora de uma motocicleta furtada que foi recuperada pela polícia isso mesmo Ana na madrugada de sábado dia rondas pelo bairro Vila Aro quando localizou uma motocicleta NXR Bross 160 que estava a parada ali debaixo de uma árvore num local aero por volta de 1h55 da madrugada o que chamou a atenção dos policiais da Rádio Patrulha os policiais pararam fizeram ali uma checagem na moto não tinha queixa de roubo furto mas chamou a atenção dos policiais dessa moto estar abandonada naquele local isolado no meio da madrugada foi feito ali uma checagem no registro do DETRAN aonde foi descoberto o telefone do proprietário e foi feito contato no meio do compom Centro de Operações Policiais da Polícia Militar para os policiais a vítima contou que a moto havia sido furtada alguns minutos e que ele não teria conseguido fazer o boletim de ocorrência por online ali pela internet devido a algum problema no sistema do DETRAN mas que a moto teria sido furtada minutos antes da polícia localizar os policiais levaram a motocicleta para a DEPAC aonde a vítima compareceu acompanhou o registro de ocorrência do boletim feito ali pela Rádio Patrulha e posteriormente a moto foi ressarcida pela vítima que acabou aí recebendo novamente o seu veículo furtado após alguns minutos nas mãos aí de bandidos que provavelmente ao perceber a polícia fazendo rondas ali pelo bairro abandonou essa motocicleta um tirocínio dos policiais aí que ao avistar essa motocicleta resolveram fazer a checagem conseguiram ressarcir a vítima a essa motocicleta e Ana e se incomodando com aqueles barulhos feitos de algumas motos bicicletas motorizadas que o pessoal acabam fazendo aí durante a noite agora final de semana era para acontecer um rolezinho já imaginou você deitada descansando aquelas pessoas idosas acamadas ou então pessoas que estão com crianças pequenas acabando aí tendo centenas de motos passando em frente de casa fazendo aquele barulho rolezinho esse que outrora aconteceu em Três Lagoas e terminou com a menina baleada e várias reclamações para a polícia militar dessa vez a polícia militar foi informada desse rolezinho e conseguiu acabar antes mesmo que acontecesse foi feita uma abordagem por meio aí de um trabalho conjunto da polícia militar e da inteligência que conseguiu fazer o levantamento desse evento que ocorreria e rapidamente os policiais conseguiram fazer uma operação e evitar que esse suposto rolezinho acontecesse nas ruas de Três Lagoas algumas motos foram apreendidas motos essas que estariam sem placa sem documentação e outras motos foram multadas por conta de irregularidades como escapamento aberto entre outros algumas dessas motos foram levadas para a DEPAC aonde foram apreendidas e levadas para o pátio do DETRAN e algumas motos foram algumas multas foram lavradas para condutores e aqueles que não puderam ser abordados por conta do alto fluxo de motocicletas tiveram as placas anotadas e as multas posteriormente chegarão mas chama atenção onde esses eventos estão sendo cada vez mais constantes entre as lagoas e muitos são as pessoas que reclamam por conta do barulho excessivo e da perturbação que acontece já que a maioria desses eventos acontece em ruas nas vias públicas passando em frente às casas das pessoas que estão ali no seu período de descanso porque a maioria desses eventos esses organizadores realizam no período noturno após as 22 horas o que aumenta ainda mais a reclamação dos translagoenses por conta desse barulho propagado por essas motos com os escapamentos abertos e os motociclistas que acabam ali segurando o acelerador da moto no último mantendo ali um barulho excessivo bom transtorno imagine 10 até às vezes 70 motos colocadas um ao lado da outra passando em frente das residências a polícia agiu rápido dessa vez e fez aí uma incursão para poder evitar que esse rolezinho acontecesse e essas motocicletas continuassem a fazer aí a perturbação da tranquilidade nas vias públicas Ana tá certo Alfredo obrigada viu pela tua participação que absurdo isso hein gente olha o absurdo audácias desses motociclistas empinando moto e nem aí com a polícia ainda fogem da polícia olha isso passa no sinal vermelho no semáforo em alta velocidade empinando a moto e se acontece um acidente se mata alguém machuca alguém que absurdo aí a meninada achando que estão pagando de gatinhas né que coisa feia gente tá na hora das pessoas evoluírem né que absurdo coloca a mão na consciência se você mata se você machuca alguém como que fica tá certo a polícia tem que continuar esse trabalho de fiscalização realizando blitz no trânsito pra ver se reduz esses índices de infrações lembrando que Três Lagoas terá mais de 200 câmaras viu gente essas câmaras ainda não estão funcionando logo vão estar funcionando e radares também na avenida inclusive e capitão Olinto Mancini vários trechos da cidade vão ter radares quem sabe assim essas pessoas vão começar a se sensibilizar quando doer no bolso né porque infelizmente é muita imprudência no trânsito de Três Lagoas 7h43 agora a gente fala sobre o castramóvel hoje segunda-feira gente o castramóvel volta a atender e vai estar lá no bairro Vila Aro tá então nesta segunda-feira terá início mais uma etapa do castramóvel é uma ação do centro de controle de zoonoses aqui de Três Lagoas e vai estar na unidade de saúde do bairro Vila Aro ali no postinho de saúde serão oferecidos pelo trailer o serviço de castração de cães e gatos machos acima de 6 meses de idade castração de felino fêmea acima também de 6 meses vacina antirrábica orientação sobre posse responsável vários atendimentos serão oferecidos para os animais nesta etapa podem participar os moradores residentes dos bairros Parque São Carlos Guanabara Jardim das Oliveiras Moçambique Vila Maria Vila dos Ferroviários Jamil Ville Jardim Itamaraty Jardim Aeroporto Jardim Eunice e Santos Dumont apenas donos de animais desses bairros que eu mencionei a gente pode levar os animais para castração e outros serviços no trailer que está lá no posto de saúde do bairro Vila Aro a partir de hoje segunda-feira 7h44 agora 7h44 A gente fala agora a respeito de oportunidades crianças e adolescentes que têm interesses em se aprofundar na música terão oportunidade durante uma oficina realizada pelo projeto Musicou aqui em Três Lagoas lembrando que as inscrições são de graça mas as vagas são limitadas as férias estão chegando e esse período pode causar aquele famoso tédio em alguns jovens mas para quem busca fazer atividades fora de casa e ter contato com a música o projeto Musicou está ofertando vagas gratuitas para uma oficina com o tema Raízes Caipiras durante o mês de julho A oficina será voltada para crianças e adolescentes entre 8 e 17 anos de idade e as aulas vão ocorrer nos dias 1, 3, 8 e 10 de julho entre 1 e 4 da tarde Para a realização dos 4 dias de oficina os alunos serão divididos em duas turmas nos quais eles terão a oportunidade de ter contato com instrumentos como a viola caipira a flauta doce e o xilofone Os instrumentos serão utilizados para aprender canções folclóricas Além disso haverá um espaço para o exercício do canto coletivo As inscrições devem ser realizadas na Diretoria de Cultura localizada na Avenida Rosário Congro em frente à Praça Ramestebet Basta levar documentos pessoais dos candidatos e comprovante de matrícula As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de chegada Não é necessário ter um conhecimento prévio sobre música para participar dos encontros Os orientadores estarão aceitando os jovens de todos os níveis de conhecimento para utilizar os instrumentos musicais 7 horas e 46 minutos 7 e 46 A gente fala agora a respeito de um workshop que aconteceu aqui em Três Lagoas O Grupo RCN de Comunicação promoveu no último sábado um encontro entre os comunicadores dos veículos de comunicação que compõem o Grupo RCN Isso para discutir os bastidores da produção de notícias Foi um dia de troca de ideias e experiências entre jornalistas e comunicadores do Grupo RCN de Comunicação no segundo workshop Voz e Texto realizado no estúdio do TVC em Três Lagoas O encontro reuniu profissionais que atuam em Campo Grande Paranaíba e Três Lagoas e teve como palestrante a fonodióloga Irene Alves que apresentou caminhos para uma comunicação assertiva É um prazer novamente estar aqui no grupo trazendo atualidades e informações que a gente traz durante os nossos atendimentos individuais Hoje a gente está fazendo um trabalho em grupo que é um trabalho que a gente vai desenvolver a melhora do texto para que o repórter o radialista tenha isso na fala Então melhorar a fala para que quem ouve o ouvinte o telespectador tenha essa consciência de que essa pessoa está fazendo um trabalho para trazer sempre qualidade O grupo RCN possui diversas plataformas de notícias produz diariamente conteúdos para o portal de notícias RCN67 para a emissora TVC Rádios Cultura CBN e Band além da edição impressa do Jornal do Povo e as redes sociais A diretora de jornalismo Lígia Sábica destaca a importância do workshop para qualificar essa produção O grupo RCN por ser o maior gerador de conteúdo por ter o maior número de veículos dentro do grupo no estado tem uma importância de levar não só aqui para Costa Leste mas para todo o estado informações de qualidade e a gente só consegue isso trabalhando com o grupo repassando informações levando cada vez mais conhecimento quanto mais conhecimento a gente tem melhor o nosso resultado no portal no impresso nas nossas rádios na TV então hoje o dia foi para isso para a gente pensar como nós estamos levando o nosso conteúdo para o nosso público e o que nós podemos melhorar como melhorar qualidade acima de tudo O encontro abordou sobre a evolução tecnológica e a influência na comunicação apontou a importância da construção narração e interpretação de texto na produção de notícias estratégia e conhecimento sobre a linguagem do jornalismo para diferentes plataformas são fundamentais para a construção textual como avalia a radialista Karina Anunciato apresentadora do programa CBN Campo Grande Ah, é maravilhoso porque a gente consegue alinhar a linguagem alinhar o texto todo mundo falar de uma forma bem dinâmica e especialmente levar o melhor conteúdo para quem nos acompanha diariamente Conteúdo, criatividade e qualidade são a chave na construção de um texto O grupo RCN tem capacitado os profissionais para produzir informação de qualidade como reforça o gerente de produto Fernando Moraes É importantíssimo tanto para a fala quanto para a escrita nós precisamos afiar o nosso machado a gente precisa todos os dias aprender mais ainda mais na nossa língua portuguesa uma língua tão rica tão profunda como é a língua portuguesa então nós precisamos diariamente nos aprofundar A comunicadora Mari Verdam ressalta que esse tipo de capacitação é essencial para os profissionais de comunicação Esse já é o segundo workshop de voz no qual a Ariane e a nossa fono já vem trabalhando com a gente todos os processos e hoje nós tivemos a oportunidade de ter o de texto isso é importante para nós profissionais da comunicação mas também para os nossos internautas nossos telespectadores que vão estar ali frente a frente com a notícia 7h50 que bacana né gente agora nós vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações oferecimento sim car de tudo por você clínica velame hair agende seu diagnóstico gratuito estoque materiais de construção avenida capitão linto mancini 3.565 se cobre metal cred faça mais que uma escolha financeira hospital auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida e foco soluções inteligentes para condomínios e empresas dia das mães dos pais das crianças dos namorados natal nas datas mais importantes para sua família o grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você compre nas empresas participantes preencha o cupom virtual e concorra atenção para as empresas parceiras alternativa náutica e panificadora shopping do pão família é tudo mais uma promoção grupo RCN juntos a gente faz a diferença em mil novecentos e quarenta e nove nascia em três lagoas o jornal do povo com uma voz ativa e influente desde sua fundação contribuindo para o desenvolvimento de três lagoas e região hoje não é diferente há setenta e cinco anos o jornal do povo faz a diferença na vida da gente jornal do povo o passado e o futuro ligados pela informação conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até cento e quinze por cento do CDI investindo no RDC além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 venha construir com a gente O grupo RCN e a Influx Escola de Idiomas apresentam terceira temporada do Café com Negócios o maior evento de empreendedorismo e networking de Três Lagoas e região o próximo encontro acontece no dia 5 de julho às 7 da manhã no Papilom Bufê do Centro ingressos disponíveis na Influx Escola de Idiomas aproveite para expandir seus relacionamentos trocar experiências e fortalecer parcerias estratégicas lembrando que as vagas são limitadas apoio Ener3 JVN Aço Sebrae e Grandes Lagos realização Márcio Viegas vem aí o principal evento esportivo da região segunda corrida Unimed Três Lagoas é no dia 6 de julho às 18 horas no Shopping Três Lagoas corridas de 5 e 10 quilômetros e caminhada atrações confirmadas Banda Escambau A4 Praça de Alimentação Abrazel Espaço Kids Acesse o site recebedigital.com.br e faça sua inscrição realização Unimed Três Lagoas Apoio CAD A queda de cabelo pode ter várias causas e para cada uma delas existe um tratamento Clínica Velami Hair especializada na técnica FUI de Transplante Capilar e Método Exclusivo Luciano Velami protocolos personalizados tratamento clínico com acompanhamento de resultado agende seu diagnóstico gratuito não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima Clínica Velami Hair Watts 99242 9679 Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Viva Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais É fácil participar Compre Cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentão Compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo RCN Agora sete horas e cinquenta e sete minutos e falando sobre queda de cabelo pode ter várias causas e você sabia que para cada uma dessas causas existe um tratamento Pois a clínica Velani Herr agora está atendendo aqui em Três Lagoas e ela é especializada na técnica FUE de transplante capilar e com o método exclusivo Luciano Velami São protocolos personalizados tratamentos clínicos com acompanhamento de resultado para você recuperar não só os cabelos mas também a sua autoestima Agende seu diagnóstico gratuito e não desista do seu cabelo Clínica Velani Herr WhatsApp é o 992429679 Clínica Velani Herr Ana Sete horas e cinquenta e oito minutos agora sete e cinquenta e oito e a Receita Federal liberou a consulta do segundo lote de restituição do imposto de renda e já divulgou também a data do pagamento Desde sexta-feira já é possível consultar quem tem direito ao reembolso no segundo lote de restituição do imposto de renda pessoa física 2024 São quase seis milhões de brasileiros que serão beneficiados Ao todo vão ser devolvidos oito vírgula dois bilhões de reais entre os que terão prioridades neste lote há pelo menos cento e quarenta mil idosos com mais de oitenta anos de idade e um milhão de pessoas entre sessenta e setenta e nove anos Nesse segundo lote de restituição da Receita Federal em Mato Grosso do Sul serão liberadas restituições a noventa mil quinientos e setenta e quatro contribuintes no valor de mais de cento e trinta e três milhões de reais O pagamento será feito dia vinte e oito de junho O delegado da Receita Federal Zumilso Custódio explicou que é importante fazer a consulta para saber se o contribuinte caiu na malha fina ou se tem algum valor a receber E lembrar também que a data de entrega da declaração é um dos critérios para o pagamento da restituição Para saber se a restituição foi liberada acesse a página da Receita Federal pelo site gov.br barra Receita Federal ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada na declaração de forma direta ou por indicação de chave PIX Caso o depósito não seja feito por algum motivo os valores ficarão disponíveis para resgate por um ano no Banco do Brasil no site bb.com.br ou pelo número 4004-0001 Após esse período o valor pode ser requerido pelo ECAC no site da Receita Federal 8 horas em ponto gente já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira agradecendo pela tua audiência muito obrigada pela tua companhia a gente volta amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias eu desejo para você um ótimo dia um excelente início de semana que seja uma semana abençoada e produtiva até amanhã oferecimento Simcar de tudo por você Clínica Velami Hair agende seu diagnóstico gratuito estoque materiais de construção Avenida Capitão Linton Mancini 3565 Cicobi Metalcred faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida e foco soluções inteligentes para condomínios e empresas RCN Notícias